NFTs se tornaram populares, mas eles estão entre nós desde 2015. Agora para facilitar um pouco o que é um NFT, imagine que você tem uma casa avaliada em um milhão de reais e outras duas avaliadas em 500 mil cada uma. E essas três casas estão no mesmo quarteirão. Você conseguiu imaginar isso? Por mais que os valores das duas casas sejam iguais ou da primeira, elas são diferentes e únicas, da parte interna e externa. Essa é a principal característica de um NFT, ou token não fungível. Sua unicidade, por mais que possam ser geradas edições, seus códigos de referência são únicos, como por exemplo um print de alguma obra ser realizada. Sejam bem-vindos ao podcast Formos. Eu sou Gustavo Martos, idealizador e curador da Galeria Binária. Este é o nosso 14º episódio, e vamos conhecer um pouco mais sobre NFT e sua influência no mercado da arte. Antes de entrar no assunto NFT, precisamos conhecer o básico sobre criptomoedas. Acho que nesse ponto você já deve ter visto bastante coisa sobre Bitcoin. Mas além dele, existem outras, conhecidas como altcoins. Alt de alternativa, como Ethereum e Tezos. O Bitcoin abriu um novo campo tecnológico no esquisito segurança e anonimato. Para sua existência, foi necessária a criação de uma blockchain. De forma básica, a blockchain é como uma corrente, onde cada negociação se torna um novo elo imutável no qual pode ser apenas acrescentado. De forma abstrata, podemos comparar com o imenso livro-caixa. Dentro da blockchain, existe uma vertente chamada Smart Contracts, incorporada de forma mais recente por volta de 2015 com a rede Ethereum, e posteriormente em outras altcoins como a Tezos e a Ripple. Um NFT é um elo na blockchain, que utiliza da abundância tecnológica dos Smart Contracts para a autenticação das obras criadas. NFT, ou token não fundível, ganhou os holofotes por conta da obra do artista Beeple, arrematada por 69 milhões de dólares, abalando o mercado por ser considerado o arquivo digital mais caro do mundo. Qualquer pessoa pode fazer uma cópia do arquivo, já que estão disponíveis na internet. Mas a grande jogada está nos Smart Contracts, que fazem a autenticação de quantas cópias podem ser distribuídas e quem são os verdadeiros detensores de determinado arquivo. Os maiores beneficiados da tecnologia são os artistas visuais, os músicos, os programadores e empresas que utilizam a tecnologia para a autenticação de documentos. Um NFT é um arquivo digital de imagem, som, vídeo, texto ou software, e podem ser únicos ou em edição limitada. Os Smart Contracts são referentes à especificação do protocolo ERC20, criado na rede Ethereum e adotada por outras altcoins. Atualmente, essa é a moeda mais utilizada em fluxo de mercado e é adotada pela maioria das plataformas de publicação de NFT. Outra moeda que partilha do mesmo protocolo é o Tezos, como dito anteriormente. Para iniciar com NFT, o artista precisa ter uma carteira digital compatível com a plataforma escolhida e uma corretora de criptomoedas. Existem muitas plataformas disponíveis, como Marketplaces de Arte, e são classificadas em três categorias. A primeira é a Curadoria, onde são plataformas em que seu cadastro é analisado por um corpo curatorial interno da plataforma. Através de convites, após um grupo seleto de pessoas ingressarem nessa plataforma e realizarem a primeira venda, ela disponibiliza um convite para chamar mais artistas. E a plataforma livre. Qualquer pessoa pode entrar para iniciar a venda, e a plataforma sempre retira uma pequena comissão. Uma dúvida que se torna frequente são os custos que existem na publicação do NFT. Dependendo da plataforma e a da criptomoeda, podem variar de 15 centavos até 50 dólares, o que é chamada de gás. O gás é uma taxa de rede que pode ser comparada a uma taxa de escrituração no cartório para inserir sua obra dentro da blockchain. A publicação da obra é dividida em três partes. A primeira parte é a realização do seu cadastro na plataforma. Depois de realizado, normalmente ele vai pedir para você vincular sua carteira digital antes de publicar seu primeiro NFT. E será necessário assinar o Smart Contract com uma pequena taxa de gás solicitada apenas uma vez. A segunda parte é o Mint. Mint é o nome dado à publicação da obra. Nesse processo, é a parte que você realiza o cadastro da obra. Dependendo da plataforma, essa etapa é gratuita. E a última parte se chama Swap, que é quando você precifica sua obra e disponibiliza ela como um elo dentro da blockchain, onde o colecionador poderá adquirir sua obra e, nessa etapa, a taxa de gás costuma ser um pouco maior. Dependendo da plataforma e da criptomoeda utilizada, é importante saber que a economia dos NFTs são um pouco diferentes do mundo real, já que estamos tratando diretamente de ativos digitais. Ou seja, uma fotografia de uma pintura ou desenho e um vídeo de uma escultura pode se tornar um NFT comercializável. Vale lembrar que o arquivo digital pode ter um valor muito mais atrativo, podendo ser acima da obra original ou abaixo, para entusiastas e colecionadores NFTs profissionais. A parte mais incrível desse mercado é a sua serialização, no qual os fotógrafos já devem estar bem familiarizados com a tiragem das obras. Vale lembrar dos conceitos de escassez, ou seja, quanto menor a tiragem, mais alto o valor e vice-versa. Se você quiser saber mais sobre as plataformas, carteiras digitais, acesse o nosso guia do NFT em nft.binaria.art.br. Muito obrigado por ouvir o podcast Formas. Aguardo você em nosso próximo episódio. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode nos enviar uma mensagem. Eu aguardo seu feedback. Tchau, tchau.